Oi suas lindas! Antes de começar o vídeo eu queria te pedir um favor, de coração, se inscreve no canal Você se inscrevendo no canal, você vai ficar por dentro de tudo que acontece por aqui E sempre tem dicas, maquiagens, tags, resenhas, vai ter de tudo aqui no canal Então pra você não perder nada, se inscreve aí, tá? Bora pro vídeo? O vídeo de hoje é super fácil e eu tenho certeza que você vai adorar Por que, Daniela? Porque hoje a gente vai falar sobre a sombra marrom A gente vai usar o marrom pra tudo, pro olho, pro contorno, pra boca, pra sombra, pra selha Então é uma maquiagem bem fácil de fazer e que eu tenho certeza que você vai gostar Vamos começar lá o vídeo? Eu vou começar passando hidratante no rosto Porque sempre antes de fazer maquiagem é sempre bom passar um hidratante, uma proteção Porque a maquiagem ela resseca muito a pele, então sempre é bom passar um hidratante Eu uso esse da Mary Kay, gosto muito dele A minha, meu creme é pra pele oleosa E é só um pouquinho assim, gente Nada mais que isso, tá? Eu passo sempre na pálpebra, porque as vezes o cantinho do olho ele resseca Pra gente usar muito produto, né? No olho Então é bom hidratar também, tem cremes específicos pros olhos também Vou usar a minha base da Avon, a Ideoface Eu vou deixar aqui na tela pra vocês verem Vou aplicar com o pincel da Natura Esse Tá? Também tem já a resenha dele no blog e uma demonstração aqui no canal A gente vai aplicar a base no rosto todo, tá? A pálpebra também Gente, alguns vídeos eu tenho deixado pra fazer só a sombra Mas eu decidi fazer agora sempre tudo junto com vocês Pra ficar melhor, pra vocês acompanharem a pele, tá? Essa maquiagem não é uma maquiagem assim Pra festa, pra... É uma maquiagem mais coringa, assim Uma maquiagem que você tendo uma sombra marrom Você pode fazer muita coisa com ela, tá? Então é por isso que eu tô fazendo essa make pra vocês No decorrer do vídeo vocês vão entender Assim, todo o rosto, na testa Eu gosto de passar um pouquinho na sobrancelha Ai, não, mas você é doida Não, é melhor pra passar Pra fazer depois o desenho da sobrancelha, sabe? Puxa sempre aqui pro pescoço pra não ficar marcado Como corretivo, eu vou usar essa base aqui da Natura Ela é a base 3 em 1 Vou usar essa Porque ela é a beige natural Porque eu acho que ela tem uma aplicação muito boa Aplicação não Ela tem uma cobertura muito boa E dá pra se usar como corretivo Vou mostrar pra vocês E como ela é um pouquinho mais clara que a minha pele Fica super legal Passo na pálpebra também Na pálpebra Vou passar um pouquinho na testa aqui No topinho do nariz eu vou passar também Mas eu vou pegar um pincel menorzinho Vou também passar no queixo um pouquinho Só um Pra dar uma iluminada E aqui em cima Os cantinhos da boca Que eu gosto bem Sempre misturando assim Gente, a pele com base corretivo é isso Agora a gente vai começar A mexer com a sombra marrom A gente vai fazer o contorno com ela A sombra com ela E passar E fazer uma misturinha Pra passar na boca também Como batom Vamos lá? Eu vou usar a sombra marrom da Vult Essa aqui É a cor número 2 Eu vou usar essa sombra pra tudo Pro contorno Pra sombra E pra mistura do batom Primeira coisa que eu vou fazer É arrumar a minha sobrancelha Com a sombra marrom Gente, a gente vai fazer o contorno com ela Gente, é basicamente isso Não gosto de deixar muito marcadona Assim eu já acho que ficou bem marcada Mas Pra mim tá ótimo Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai Limpar Deixar ela mais perfeitinha A gente vai usar a mesma base A mesma base que a gente usou pra usar como corretivo Corretivo Depois a gente vem com o pincelzinho Desfumar E dá uma Misturadinha nisso tudo, tá? Com a mesma sombra então A gente vai começar A sombra dos olhos Então Vamos lá Eu vou pegar um pincel Deste aqui Só que ele é fofinho Mas ele é denso E o que que a gente vai fazer? Vai colocar na sombra E vai aplicar em toda a pálpebra Sempre esse cantinho aqui No início Esse aqui Você não aplica Tá? Deixa assim contar Assim gente Na hora Na hora Vai ficar Ah Daniel O que que tu fez? Mas depois vocês vão ver Como vai ficar lindo Um pincelzinho mais pequenininho Assim agora Ó E bem preciso A gente vai passar Por cima E agora Vamos vir Com o pincel De esfumar Tá? E vamos começar A esfumar isso aqui Se a sua pálpebra É caidinha A pálpebra não Se o seu Essa gordurinha aqui Tá vendo? Aqui ó Ó Por igual a minha Meio caidinha Assim Você pode Puxar mais Lá pra cima Tá? Pode esfumar bem Lá pra cima Pra poder Aparecer o esfumado Senão Que adianta A Alice Salazar Que ama Esse vídeo Ó Amo o marrom Amo o esfumado E sempre puxando Pro canto também Tá? Por que que a gente Não passou no canto? Pra dar um ar de olho Mais aberto Daqui a pouco Vocês vão entender Terminado esse esfumado A gente vai vir com o que sobrou Nesse pincel O pequenininho E vai começar A esfumar aqui embaixo Ó Terminado isso A gente não vai passar Delineador Não vai passar nada Porque o lindo Dessa maquiagem É destacar o marrom Vamos destacar Né O olho O esfumado Então a gente vai direto Pro rímel Tá? Eu vou usar Este rímel Aqui Da Bob E não lançamento Eu amo Essa marca Tá? Na verdade Essa esponjinha Aqui Deixa eu mostrar Pra vocês Essa esponjinha Aqui Ela foi feita Pra cílios Bem curtinhos Por quê? Você não vai conseguir Passar um rímel Com uma pontona gorda Num cíliozinhos Pequenininho Vai ser muito difícil Então Essa pontinha É feita Pra cílios menores Tá? Mas mesmo assim Eu vou passar no meu Porque eu não uso Um rímel só Vocês sabem Eu misturo Mas eu vou passar Esse aqui Porque eu gosto Da Do líquido Né? Do rímel mesmo Feito isso Eu venho Com o meu Super choque Meu super choque Com o meu Super choque Da Havan Que eu não troco Por nada Nesse mundo Com o restinho Que sobrou Não precisa molhar De novo Você passa No cílio de baixo Como vocês sabem Também Eu sou acostumada Mas poxa Essa maquiagem Tá muito linda Com o excesso Que sobrou De base No pincel A gente vai Passar aqui Embaixo Pra misturar A base Que tá juntinha Principalmente Em pele madura A base É normal Querer juntar Baixa os olhos Terminou De passar A sombra A maquiagem Dá uma retocada Ali E agora A gente vai Para o contorno Como vocês Já viram Em alguns Outros vídeos Meus Que eu sou Muito adepta A sombra Marrom Pra fazer Contorno Então Como vocês Já sabem Com a mesma Sombra Que a gente Já usou Todas as outras Vezes Vamos usar Para o contorno Com um pincel Assim de blush Só que mais fininho Um pouco menor A gente vai Molhar Né No produto E vai tirar O excesso Assim ó Então Opa Não estou Então Sempre abaixo Aqui ó Desse osso Que a gente Tem aqui Tá Uns quatro Uns três dedos Antes da boca Nunca esqueça Ó Tá vendo Esses nossos Cabelinhos Aqui ó Sempre pega Aqui E puxa Já vai dar Um ar De rostinho Fino Tira o excesso Na mão Cabelinho Marca E O que sobra No pincel Você passa No queixo Aqui Se você quiser No contorno Aqui ó Desse osso Que a gente tem Puxa Aqui pra cima Pra dar uma Afinada No rosto E Na testa Eu já fiz aqui Uma preparação De pele Vou deixar Também Aqui na tela Pra vocês Clicarem e verem Mas Já vou repetir Quem quer diminuir O rosto Escuro Quem quer clarear O rosto Claro Usamos então A sombra marrom Pra fazer o contorno Agora a gente vai passar O pó Pra selar Tudo isso aqui A gente vai Passar um blush Eu vou usar Esse blush Da Terra Cota Tá Eu adoro ele Ele é bem Bem escuro Bem cor terra Mesmo Mas vou passar Só um pouquinho Não é muito não Porque a gente já fez O contorno E eu achei Que já ficou bom Então é só pra Dar uma saúde Assim E pra finalizar A gente vai passar O batom Esse batom Foi uma misturinha Que eu fiz Já tem vídeo Aqui no canal Dessa misturinha Tá Se não me engano Foi no vídeo anterior Deste que eu Que eu tô postando Pra vocês verem Então vocês dão Uma olhadinha lá Pra aprender A fazer batom Na cor que vocês quiserem E eu vou usar O batom que eu fiz Naquele vídeo Vou pegar um pincel De passar batom Como eu usei ele Pra misturar Então ele tá Um pouquinho sujinho Mas é assim Tá E o batom é esse É o marrom Então Pegamos o batom Vamos lá Ah Antes Passa o excesso De Base na boca Por quê? Pra ele segurar Bem o batom E vamos lá O batom é mais chatinho De passar Mas Vai passando Vai embora Bom amigas A maquiagem De hoje foi essa Super simples né Vocês viram Que vocês tendo Uma sombra marrom Vocês conseguem fazer Qualquer maquiagem Ou tá Com pressa Pega a sombra marrom E usa na sombra No contorno Até fazer batom Vocês viram que é fácil Eu vou deixar Todos os vídeos Que eu comentei aqui Durante o vídeo Na descrição Pra vocês Caso precisem Caso vocês precisem De uma preparação De pele melhor De contorno Sempre tem aqui no canal Então eu vou colocar Na descrição do vídeo Pra vocês ficarem ligadas E espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não se esquece De se inscrever no canal De deixar o seu joinha Pra mim Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau